Oi, oi, amores! Passando aqui rapidinho pra dizer pra vocês que eu acabo de assistir uma série com a Rei, uma série que alguém já tinha citado aqui no canal, mas eu ainda não tinha tido tempo de assistir. A gente assistiu, começou a assistir e terminou hoje assim. Eu precisava muito falar dessa série pra vocês, porque ela é maravilhosa. O nome da série é... Exatamente, Motherland Forte Sailing. Mas, é claro, antes de falar da série, você já sabe, se você não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal. Agora, bora falar um pouquinho da série. Motherland Forte Sailing é uma série totalmente sobrenatural e feminista, na qual bruxas, diferentemente do que estamos acostumados a acompanhar na maioria dos filmes, livros e etc., não precisam viver nas sombras ou tampouco ocultar suas origens, pelo contrário. Em uma América aparentemente mais evoluída, após um acordo firmado com o governo dos Estados Unidos, elas não somente são respeitadas pela sociedade em geral, como também ocupam cargos importantes de poder no exército, garantindo assim a segurança do país e a sua própria. Legal, né? Mas tem muita coisa escondida aí. Há muitos mistérios a serem desvendados, especialmente envolvendo as protagonistas. Abigail B. Welter, interpretada pela atriz Ashley Nicole Williams, uma bruxa habilidosa, sensual, sem papas na língua, que não tem paciência pra mimimi e costuma usar e abusar de qualquer cara pra quem se interessa. Taylor Kevin, interpretada pela atriz Jessica Sutton, uma bruxa esforçada e gentil que costuma arrancar boas risadas dos outros. E por fim, Hayley Kohler, interpretada pela atriz Taylor Hickson, uma bruxa um tanto rebelde e durona que é ao lado da namorada Silly Harshton, interpretada pela atriz Amalia Holm, rouba a cena várias vezes. Eu disse várias mesmo. Então se você é fã de histórias místicas ou busca cenas impactantes, Motherland for the Sailor certamente entrará para sua lista de favoritos. A série é maravilhosa e está disponível aqui na net, mas se não encontrar, faz o quê? Exatamente, manda e-mail pra gente que a gente mostra como a gente conseguiu assistir. Combinado? Ah, e antes que eu esqueça, pela milésima vez eu sempre esqueço e já tem gente me cobrando. Quem quiser me seguir no Instagram, o meu Instagram vai aparecer aqui embaixo, o endereço do meu Instagram. Mas deixando claro, lá eu não falo de filmes, lá eu não falo de nada, lá só sou eu fazendo nada. Então se você quiser me seguir, segue que eu sigo de volta, é claro. E também tem o meu canal, o meu canal de música. Como eu já falei, eu não atualizo tanto lá quanto aqui. Mas quem quiser me seguir, tá lá. Também não tem nada a ver com o filme. Então é isso. Beijão. E agora sim, até o próximo vídeo. E agora sim, até o próximo vídeo. E agora sim.